Toma piranha, 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 toma pir Se você fica cansada, você desce para o cu, você desce para uma vez Fica de novo, fica uma vez Fica de novo, mas ela falou por dia que quer manter o corpo quente Senta, senta, senta novamente Senta, senta, senta novamente Bagulho tá doido, pau comendo pra caralho Toda semana eu tô tacando, meu caralho Toda semana eu tô tacando, meu caralho Toda semana eu tô tacando, meu caralho Tô tendo, tô tendo todo dia, tô tendo todo dia Tô gostando dessa vida Tacando todo dia, tacando todo dia Tacando todo dia, tô gostando dessa vida Esse é meu mano da Zinho É a droga do da Zinho, tá em peso, bro Toma piranha, toma piranha, toma piranha